E aí pessoal, eu sou o Paul, bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer essas Flat Stone aqui. Vamos arrumar aqui algumas armas. Quero colocar meu cuchinho aqui? E aí, caraca... Eu tenho a impressão, eu não sei se ele estava atacando com água. Isso... Não, eu tenho que bater com o machado, cara. A gente estava com o outro é de machado. O outro é de machado, mas a gente vai lutar com o machado. Parece que esse cara não entende. E aí, caraca... Eita, nós... E aí, caraca... E aí, caraca... E aí, caraca... Muito bom. Eeeh, caramba... Vou ficar um tempão aqui tentando descobrir pra que caminho eu tenho aqui. Hoje eu vou tentar enfrentar esses bichos que eu não quero enfrentar. A impressão é que os bichos estão fugindo de mim. Isso! Que louco! É, um fugiu. Não, não, não. É, um fugiu. É, um fugiu. Mal que eu vejo a luta, eu não vou fugir. Acho que precisa de item escuro agora. Vou pegar um monte de band-aid aqui. Não, foi esse já, né? Agora o rosa. Agora! 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 Isso aqui é bom que eu vejo a seu time desse. Isso aqui é bom que a gente consegue pegar o time dele direitinho. Caramba, qual será? Morre logo, bicho feio! Lá vai usar o abanete de novo. Eeeh, caraca... Brilha de machado, mano. Se vem pra cima e brilha de machado. Isso aí. Não, não, mano. Brilha de machado. Você não quer brilha de machado, não, mano. Não, 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 não. Sim CATS! E aí E aí E aí E aí Meu Deus E aí E aí E aí Caraca Que caminho que eu devo ir E aí 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 Oh, tá aqui, cara. Falei, por que não? Filo da. Tá, era verde. Será que é o rosa? Sei lá. Falei, por que não? Falei, por que não? Falei. Filo da... Onde ele fugiu? Se não, isso é um filme da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei mais o que eu tenho que fazer, não. Sinceramente, não sei mais o que eu tenho que fazer, não. Ainda não sei mais como que eu tenho que fazer. ... ... ... Ah! Cadê a caminho? Quer saber, tô ficando por aqui, se gostarem do vídeo curta, comente, compartilhe, inscreva-se se não é inscrito, nos vemos no próximo vídeo, valeu, que eu não sei mais o que eu tenho que fazer não.